Um novo mundo Fashion Model Tijucas Um evento de moda como você nunca viu Moda Tendência Inspiração Inspiração Um mix de desfile com marcas e lojistas Apoio Sebrae Santa Catarina Institucional A CIT e CDL Organização Magnífica Eventos Modelo GF Model Espaços O Boticário e Chat Patrocínio Fiat Rivel Realização Vida Social Música 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 Obrigado.